Brota aí, bota redota Tica de tica de tica de quatro Aquele pique, gente é mais De quadrão, de quadrão De quatro, de quatro, de quadrão De quadrão, de quadrão De quatro, de quatro, de quatro Tica de tica de tica de quatro Tica de tica de tica de quatro Falar do DJ DL, o máximo? Aqui em Barra Mansa, ele sacode a parada Solta as braba De um jeito agressivo De um jeito agressivo Senta aqui, vem com a mozão E rebola pro bandido E rebola pro bandido E rebola pro bandido É pecada de negão É pecada de negão De um jeito agressivo De um jeito agressivo Senta aqui, vem com a mozão E rebola pro bandido E rebola pro bandido E rebola pro bandido Se rebola a novinha Mexe seu Pocô de bandida Vou empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar O bumbum Onde tu vai jogar O bumbum Onde tu vai jogar O bumbum De um jeito agressivo De um jeito agressivo De um jeito agressivo Senta aqui, vem com a mozão E rebola pro bandido E rebola pro bandido E rebola pro bandido E rebola pro bandido É pecada de negão É pecada de negão De um jeito agressivo De um jeito agressivo Senta aqui, vem com a mozão E rebola pro bandido E rebola pro bandido Hoje tu vai jogar O bumbum Hoje tu vai jogar O bumbum Tica, 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 patu, patu, patu Quarto, patu, patu